Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo deste canal! E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês onde tem um iconezinho aí escondido no seu celular que você não conhece, mas que existe no seu celular, mas você não sabia que existia. Veja bem! A gente que grava conteúdo aqui para o YouTube ou para outras redes sociais, a gente usa muito a memória do nosso celular. Porque a gente às vezes grava vídeos, tem fotos... Muitas vezes a gente precisa de fazer uma linha do tempo, então você precisa de deixar algum espacinho reservado no seu celular para poder gravar um vídeo tipo de um dia da semana, dali 15 dias você grava mais um takezinho e dali mais um meio de um takezinho e... E aí você precisa de ter reservado esse espaço aí no seu celular e muitas vezes não tem, porque você fica printando tela, você fica colocando foto, mensagem de bom dia, boa tarde que você recebe... E aí vai juntando muitas coisas ali, né? Às vezes lixo também eletrônico, né? Que às vezes a gente não limpa lá no cachê ou nos dados do celular de cada aplicativo. Muitas vezes a gente não faz isso por não saber ou por deixar equipaça desapercebido, né? Tem locais que a gente costuma limpar o nosso celular, que a gente limpa da galeria, que a gente limpa lá diretamente do WhatsApp e que a gente vai limpando ali, vai apagando. Às vezes fica também lá na biblioteca. Vocês sabem que às vezes quando a gente baixa no aplicativo galeria pra poder guardar ali fotos, armazenar vídeos... A gente apaga às vezes e esquece de ir lá na biblioteca que fica num outro aplicativo de fotos e esquece de apagar pra sempre, né? Porque às vezes ele fica ali guardadinho. Então tem muitas coisas no nosso celular que a gente acha que apagou e não apagou ou que fica ali ocupando memória e, tipo, você não consegue depois manusear o seu celular da forma devida pra você poder tá gravando aí seus conteúdos, mandando pras redes sociais ou pra quem faz vendas, né? Pra poder tá ali mandando pros seus clientes e tal. Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês vão fazer pra poder apagar esse íconezinho que fica escondidinho com os celulares que tá escrito Files que aqui no Samsung ele tá escrito Meus Arquivos. Vou mostrar aqui pra vocês. Ver se dá pra vocês verem aí. Ele tá aqui, ó, esse laranjinha. Olha, bem aqui, ó. Meus Arquivos. E aí vou mostrar pra vocês o passo a passo como é que vocês vão limpar. Por quê? Às vezes ele tá dentro de uma pasta... Fora aqui, ó. Ele voltou. Ele tá dentro de uma pasta escrito Samsung. Ele tá aqui, ó, dentro dessa pasta. O vídeo de hoje foi um vídeo prometido no vídeo anterior que eu tinha dito pra vocês que eu ia ensinar um jeito de deixar o seu celular bem mais leve. Apaga fotos, apaga arquivos. A gente acha que apagou totalmente e ele fica lá arquivadinho no lugar bem escondidinho do WhatsApp que você desconhece. E aí eu achei esse vídeo me explicando como fazer pra poder deixar o celular mais leve que eu tô ensinando aqui pra vocês no canal do... canal do menino, pra vocês irem lá, dar uma olhadinha no canal dele, pra vocês conhecerem bem mais configurações pra otimizar o seu aparelho. Que, no caso, eu vou mostrar pra vocês o J5 Prime. O J... qualquer J que vocês tiverem aí do aparelho da Samsung, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que nos aplicativos do meu celular eu vou mostrar pra vocês aonde é que vocês vão descobrir a joia toda que vai ajudar o seu celular ficar mais levinho. Então tá, que o segredinho, gente, o aplicativo é esse daqui, que é do próprio celular, que é o gerenciador de arquivos. Então a gente vai procurar onde que fica esse ícone que tá falando pra vocês pelo Xiaomi. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui pelo Samsung. Meus arquivos. Então, às vezes, ele tá dentro, tá contido dentro dessa pasta, que às vezes a gente cria a pasta ou então essa pasta ela vem criada pelo próprio smartphone. Que a gente vai procurar meus arquivos, tá bom? Achei pra você poder configurar o seu smartphone, beleza? Aqui nesse ícone, armanezamento interno. Você clicou aqui, você vai achar várias pastas aqui de vários aplicativos que você possui no seu aparelho. Então nós vamos procurar aqui, pra mim, o que mais pesa é o WhatsApp. Olha, tem o Mobizen, tem o UVs, tem vários aqui, mas eu vou procurar pra poder mostrar pra vocês que é o meu que fica mais pesadinho, que é o WhatsApp. A gente vai em média. Aqui em média, vocês vão ver várias coisas que tem aqui do WhatsApp. Olha, vídeos, stickers, notas. Vocês clicam onde vocês acham. Então, tem várias coisas. Tem um GIF aqui, ó. WhatsApp e áudio. Olha, tem muitos áudios aqui, ó. Você olha o que te interessa, né? O que não te interessa, você apaga. Vai liberar muito espaço no seu celular. Tá? A gente tem imagens. Olha quanta imagem que eu tenho aqui. Você clica numa imagem aqui, ó. Você entra pela galeria. Você poder ver as fotos. E aí você vai clicando aqui, você vai apagando o que você acha que não te interessa. Porque tem muita coisa aqui que você já apagou, você não sabia que tinha. E tem aqui, né? Vídeo. Olha, você acha muitos vídeos aqui, ó. Olha quanto vídeo que eu tenho aqui. Olha isso no WhatsApp, gente. Sendo que não precisa de estar aqui, né? Porque, geralmente, você deixa os seus arquivos, fotos, vídeos. Vai tudo pra galeria do seu aparelho. Então, não precisa deixar aqui pesando o WhatsApp. Porque ele consome muito a memória do seu celular. Então, é isso aqui que eu tinha pra mostrar pra vocês, ó. É um ícone escondidinho que vocês não sabiam. Vocês só descobrem isso daqui quando a memória do celular está muito cheia. E ele começa a pedir pra você pra limpar os seus arquivos internos. E aí, você descobre que você clica nele, mas meio aleatório, né? Fica bastante coisa aqui, ó. Que você nem sabe que tinha. E quando você vai ver, é coisas que você já apagou. Olha só. Eu já achei a minha prova ultra mega difícil. Então, pessoal. Vocês acharam aí no íconezinho de vocês, pra vocês poderem liberar mais espaço no seu smartphone? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha quem tá ali atrás. Olha, gente. Minha cachorrinha hoje tá muito frio aqui em Hortolândia. E ela não quer saber de lá pra fora, não. Tá aqui me namorando junto comigo. Espero que ela não late, né? Eu não tenho que mexer muito comigo. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha ajudado vocês de alguma forma. E eu vou fazer mais vídeos como esse. Porque tem muito mais coisa aqui no nosso celular. Que a gente consegue mexer. Porque não mexe. Porque tem medo. E eu tô aqui pra poder ajudar vocês. A perder o medo de vocês também. E deixar o smartphone de vocês mais legalzinho. Bem mais leve. Mesmo pra quem não grava conteúdos, né? É meio chato. E fica ali com o celular pesadão. A minha mãe, às vezes, eu vou na casa dela. Eu pego o celular dela e limpo tudinho. Porque tem pessoas que não sabem como mexer. E aí, depois, não consegue receber nada. Às vezes, alguma coisa importante. Um documento de advogado. Alguma coisa do tipo. Que precisa receber. E não tem como. Porque a pessoa não sabe como limpar o celular. Eu espero, de verdade, que eu esteja ajudando vocês. Porque essa é a minha proposta. Tá aqui gravando vídeos tutoriais. Pra poder ajudar pessoas que precisam de aprender. Assim como eu lá atrás também. Aprendi e continuo aprendendo. Porque aqui no YouTube, a gente aprende muita coisa. E eu aprendo muito também. Porque eu pesquiso no YouTube, no Google. Enfim. Então, até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.